O aplicativo de transporte tem oferecido o serviço de mototáxi em Belo Horizonte. Só que esse trabalho ainda não é regulamentado na cidade. Quem faz as corridas pode ser multado. Wagner fica de plantão, sempre com dois capacetes, o dele e o do cliente, e atento ao telefone. Há dois anos trabalha como mototaxista. Diz que o serviço é bem aceito e 85% dos clientes são mulheres. Aos fins de semana eles buscam mais a passeio, mas durante a semana muitas mulheres universitárias que atendem, que pedem o serviço. E teve senhoras até de 60 anos que já usou. As chamadas são por meio de um aplicativo. O cliente faz o download, cadastra e pede a corrida informando origem e destino do trajeto. Recebe uma estimativa de tempo e valor. E aí chega a moto mais próxima. Wagner segue para mais uma corrida. O nosso produtor fez um teste. Saiu do bairro Floresta e foi para o Santa Efigênia. A corrida foi rápida e custou 5 reais, a metade do preço de um serviço de aplicativo de carro. O dono diz que para ele e os sócios, o aplicativo criado em 2017, torna mais democrático o transporte. A gente acredita que um serviço mais barato e mais eficiente atende esses requisitos prescritos nas próprias leis. Mas o serviço é polêmico. Eu acho uma boa. Eu moro em Nova Lima e lá também tem mototaxista. Para o trânsito de Belo Horizonte é muito perigoso. Eu acho que deveria melhorar primeiro o trânsito para depois ter mototaxi. Gera mais empregos e também ajuda a acelerar o processo. Você está com um pouco de pressa, é mais rápido. Em nota, a BH Trans informou que o transporte de pessoas por moto não foi regulamentado porque a empresa não quer esse tipo de serviço na cidade. Disse ainda que faz ações em conjunto com a polícia militar e com a guarda municipal para coibir o transporte clandestino. De acordo com o Detran, o mototaxista que for pego pode pagar multa de R$ 195,23 e perder 5 pontos na carteira. Segundo o Detran de Minas, em Belo Horizonte foi registrada uma multa contra a mototaxista entre janeiro e fevereiro deste ano. Em 2018 foram três no ano todo. O dono do aplicativo não concorda com a posição da BH Trans e busca regularizar o serviço. Tem uma lei federal aprovada em 2009, que é a lei 12.009. Essa lei regulamenta o serviço de mototaxista e na própria lei é informado que os municípios têm a obrigação de criar uma regulamentação e uma lei para resguardar esse tipo de serviço.